Olá, estamos aqui para a entrega do prêmio do concurso criativo Construtora União e você. A Letícia foi a ganhadora do prêmio, foi a que fez o vídeo mais emocionante, que encantou a gente. Parabéns Letícia, o prêmio é seu. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Pera, 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 você ainda não tem sua casa própria ou ainda não é um franqueado de cidade da Construtora União? A hora é essa, o Natal está chegando e é realizar o sonho de ter sua casa própria ou uma franquia União. Você sonha, eles realizam. Você sonha, nós realizamos.